De parede meia De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia Ela vai pro banho, eu ouço o chuveiro A água molhando o seu corpo inteiro A felicidade mora do meu lado Eu aqui sozinho, morro apaixonado A felicidade mora do meu lado Eu aqui sozinho, morro apaixonado De parede meia que a coisa pega De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia É de parede meia que a coisa pega De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia Ela se perfuma do lado de lá Eu sinto seu cheiro do lado de cá Entre eu e ela tem uma parede Tão perto da mina e morrendo de sede Entre eu e ela tem uma parede Tão perto da mina e morrendo de sede De parede meia que a coisa pega De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia É de parede meia que a coisa pega De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia De parede meia a gente não sossega